Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Wi-Fi Tem um solo que começa junto com a parte cantada E tem o solo do meio Vou fazer no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Depois passo os acordes e mostro como fica a música Tom original, Mi maior Outro som é essa aqui Solo do meio Lentamente, começa aqui em introdução Puxando pra 5 e 6 Agora vai fazer De novo Um pouquinho mais rápido Direto Solo do meio De novo Direto Próxima parte Com a puxada 3 vezes Mais 3 vezes De novo Ó Direto Direto Finaliza aqui De novo Direto Pra tocar a música, os acordes serão o Mi Tem o Si Dó Dó Senido menor Tem o Fá Sustenido menor O Lá E o Lá menor A música fica assim Tchau 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 Travando, tem mais gente